A Agenda Cultural está de volta com as dicas de espetáculos e shows no Rio de Janeiro. A gente abre essa edição com a exposição Soluções Alternativas para o Futuro Incerto do escultor colombiano Jorge Rodrigues Aguilar. As instalações inéditas representam situações de rituais com elementos da natureza que simbolizam e transmitem a força da natureza por meio de uma linguagem poética e contemporânea. Vale a pena conferir a exposição que está no Paço Imperial até o dia 17 de fevereiro. Soluções Alternativas para o Futuro Incerto está aberta ao público de terça a domingo, de meio-dia às seis da tarde. Com linguagem contemporânea e recursos visuais, do sal ao digital, o dinheiro na coleção Banco do Brasil exibe um acervo de cédulas e moedas da instituição. A nova exposição sobre a história do dinheiro mostra as relações de troca ao longo dos séculos e do impacto na sociedade a partir da riquíssima coleção do Banco do Brasil. Anota aí, Centro Cultural Banco do Brasil, segundas, quartas, sextas e sábados, das nove da manhã até nove da noite. Domingos, das nove da manhã até as oito da noite. Estreia o espetáculo de dança contemporânea Mudo no Teatro Municipal. O espetáculo de dança contemporânea Mudo faz uma reflexão sobre a condição humana. Prédio anexo do Teatro Municipal em três apresentações. Dia 16 de dezembro, sexta-feira, às sete da noite. E no dia 17, sábado, às seis da tarde e às sete da noite. Se você ainda não assistiu o monólogo Tráfico, ainda dá tempo. O monólogo Tráfico é uma autoficção do franco-uruguaio Sérgio Blanco. O ator Robson Torini vive um garoto de programa e matador de aluguel. A peça fala sobre pessoas sem chances na vida, que acabam tendo que seguir caminhos violentos. Tráfico vai até domingo, 18 de dezembro, de quinta a sábado, às nove da noite e domingo, às sete da noite. Os professores sempre falavam para a minha mãe que eu podia ser o que eu quisesse. Engenheiro, arquiteto, cientista. A minha mãe, ela sempre falava assim, o Alex vai ser astronauta, astronauta. A gente encerra a Agenda Cultural com a Cantata de Natal, de Alexandre Schubert. A emoção e a alegria marcam estreia nacional da Cantata de Natal, de Alexandre Schubert. Duzentos artistas do Coro da Associação de Canto Coral e da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro participam da apresentação. A apresentação acontece na quarta-feira, dia 21, às seis da tarde. Agenda Cultural fica por aqui, semana que vem tem mais. TV Alerj, o canal do povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.